Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Todo beijo Todo beijo para te beijar É gente demais, Nick É gente demais Entendeu? Você já viu TV MegaZoom, né? Que bom então Eu sei muito bem como é que acaba seus vídeos Muita zoeira E aí galera do MegaZoom, beleza? Meu nome é Samuca Gomes Eu sou Diego Lima E nós estamos aonde, Diego? Rapaz Bahia agora, hein? Bahia, Medeiros Neto 29º Arraia da Água Fria Um dos mais tradicionais São João do Brasil Rapaz, é o seguinte, vamos lembrar umas músicas Vamos lembrar umas músicas Eu vou lembrar e você canta, beleza? Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Aqui é aquela outra, aquela outra, aquela outra Eu quero lembrar aqui Paixão Errada, sabe como é que é? Esqueci também Paixão Errada, esqueci Quem é o autor? O Poeta Vai estar aqui hoje, cara Então é o seguinte Se liga no que vem por aí, rapaziada Roda a vinheta Porque agora Agora é nóis Agora é nóis, bebê Por que Água Fria? Não sei Vamos descobrir agora Vamos fazer uma pesquisa aqui? Vamos tentar descobrir por que Água Fria Começou! Também pega a sura, continua a cama aqui Aonde, porra? Medeiros Neto, rapaz! Nós estamos aonde? Medeiros Neto É o raiá de que? Água Fria Água Fria por que mesmo? É por causa do rio Água que é fria? Você já tomou banho lá? É porque antes Medeiros Neto se chamava Água Fria Aí depois que emancipou, se tornou Medeiros Neto Então quer dizer que você mora em Medeiros Neto? Sou! E quem mora em Medeiros Neto é o que? Medeiros Neto Parabéns, viu? Olha, aqui em Medeiros Neto tem um corno Sorguinho, corguinho Que o cara foi banhar E banhou os magos, que estava gelado Timinuiu os 23 centímetros dos magos do cara Por isso que o novo São João é São João do Água Fria Aí é que eu tenho que fazer perguntas Minha profissão é essa por enquanto, né? Ludmar é um nome diferente, né? É Quantos anos você tem? 20 Aquela vinheta lá, 20 É aquela que você sabe É? Tá bebendo alguma coisa hoje? Não, bebo não Por quê? Só dão? Evangélica? Não Pra me divertir, não preciso beber não Nem fazer outras coisas mais? Também não Não De cara limpa Primeiro eu queria te elogiar Você é muito bonita Obrigada Você não vem pra beber Mas vem pra beijar na boca Beijar na boca sim, ué Beijar na boca pode, né? Pode Tá indo embora já, tchau Estou aqui com ela, Josiane Vague Máquina Vem a cá, Josiane Vem a cá, Josiane Vem a cá, Josiane Help me Help me Vem cá Por favor, para Só um pouquinho Faz comigo só um pouquinho Não Não quer fazer comigo Você não quer fazer comigo um pouquinho? Não, eu não quero fazer com você não Que é gostoso, hein? Meu Deus do céu Eu não posso obrigar ninguém a ser feliz Exclusivo, chama aí Exclusivo agora Segura da Atena Como é seu nome? Lavinia Como é seu nome? Lavinia Lavinia Esse é o nome de guerra? Sim E aí, tá gostando da festa? Tô Vai responder ou vai tomar a porra da bebida? Tô, tô, tô Já achou algum bofinho aí? Já beijei horrores Quantos? Cinco Você mora onde em São Paulo? Isso Ferraria da Sancela Você tem site? Tenho Qual é o site? Lavinia Lohana .com.br Você atende flat? Hã? Você atende o que? Flat? Não O que? Tipo assim, você tem lugar próprio? Não Tenho lugar próprio Tenho Você tem lugar próprio, né? Flat? Para de ficar mentirando Por que? Eu tô falando uma coisa que é normal Porque você tá mentirando, cara A conversa com você não tá fluindo Eu vou ter que encerrar a entrevista Encerrar por que você vai encerrar? Por que você não tá respondendo Eu tô respondendo assim, normal Você tá falando muito grosso Meu gosto Você tá falando muito grosso Você sempre fala grosso assim? É Você já fez filmes? Filma o que? Sei lá Tornó? Não sei, ó Já fiz filme, mas já apaguei É mesmo? Já Fiz filme de como? Ah, fudendo, né? Você tá linda, maravilhosa Radiante e brilhosa Obrigada Você tá amorosa também? Amorosa, tá não? Sempre fui Tá carinhosa também? Tá? Tá forrozeira? Não, não achei ninguém pra dançar forró comigo Eita Forrozão Para, puta Ei, meu Deus do céu Ai, que mal, Diego Acabou o relacionamento e quer beijar na boca de um cara Só não achou o cara pra beijar ainda Não Mas se achar, beija agora Não adianta beijar por beijar não Tem que ter amor, tem que ter sentimento Quieta Para de regras Para de regras Uma sugestão em botar aquela música Ficar, ficar, eu não quero É uma mentirada do caramba Para de regras Pessoal, dá uma foto pra sua esposa Vem cá, vem cá Onde é que é o fotógrafo? Onde é que é o fotógrafo? Onde é que é o fotógrafo? Fotógrafo oficial da festa do Arraia do Água Fria, é? Não, não, não Sou do Subaia News Subaia News Ah, outro meio de comunicação, Subaia News Cara, como é que é vindo pra festa trabalhar igual a nós? Explique aí, seu ponto de vista É horrível Todo mundo continua em você trabalhando Coisa boa, é a vida Oi? Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo ótimo Você é cantora, tá? Você é cantora, é? Cantora pra cantar aí, boda Não quero Chega pra nós Don Dival Solta sua voz no meu microfone Testar Eu hei de ver você bater em minha porta Toque, toque, toque Testar É sempre assim quem por último rir melhor Tá bom? Não, tá ótimo Divulga o nome e agenda É agenda aí Marina Carvalho Não tem agenda Vamos fazer uma agenda depois? Beleza, vamos fazer A gente ficou sabendo Que na Bahia tem um São João Que é um dos melhores do Brasil E vem pra cá, cara Igualmente Isso é a realidade A Bahia realmente tem o São João melhor Melhor desse Brasil nosso Prefeita, está satisfeita Com esse tantão de gente aqui Pra curtir esse São João maravilhoso É um prazer ter esse pessoal aqui Mas eu quero dizer Que o próximo ano será bem melhor Do que esse 29º Arraial 29º Arraial do Agua Fria e Medeiros Neto Blog A Hora é Agora Fazendo sucesso aqui também Eu aqui nessa Pegando carona com vocês Mega Zoom Sucesso Total Se liga aí no blog no Instagram No Facebook e no Youtube A Hora é Agora A Hora é Agora Não É porque Às vezes Pode ser que Que eu entenda algumas coisas Poeta O poeta das canções Por que? Essa denominação a você A forma carinhosa das pessoas Se dirigir a gente Falar com a gente Um jeito carinhoso Agora vamos fazer um bate-bola Agora com o Dojival E vamos começar aqui falando Vou falar o nome e você fala uma palavra Luiz Gonzaga Mestre Mestre A música sertanejo Música O sertanejo Guerreiro Agora pra gente finalizar a nossa entrevista aqui Dojival A gente quer uma palinha Eu acho que o seu maior sucesso Eu nem vou dizer qual é Porque são tantos Mas eu queria que você Fizesse essa agora pra gente O maior sucesso que tem na cabeça dele Porque as vezes a gente tem uma noção Você não vale nada mais Eu gosto e você Pronto Essa é uma canção bem Eu perguntei Mas a inspiração pra essa música Qual foi Dojival Tem uma maneira de dizer que gosta diferente Tá certo Dojival obrigado pela entrevista Bom show aí Água fria O pessoal tá esperando aí Ansiosamente Tá bom E eu queria saber por quê E eu queria saber por quê Gabriela de Ocobaça Quantos anos? Dezenove Dezenove? Pirulita pra que mesmo? Tá usando droga? Hã? Tô brincando, zoeira É pequeno rave o pessoal Começa a tomar Tomar coisa e sabe como é que é né Pirulitinho pra você ver Já ficou com alguém hoje? Não Vai ficar? Não É santa né Aquela música da santinha lá né Beleza Bom saber Só pra poder curtir Tá calor pra caralho Gostei Qual é seu nome? Sabrina Você tem namorado? Ô solteira Já bebeu o que hoje? Que que você bebeu? Várias João Tá do caralho Como é que é? É do caralho É sua namorada? É minha esposa A esposa? Minha esposa aqui ó Casada? Quanto tempo já? 3 anos E aí tá se fudendo beleza? Rapaz tô Amanhã vai dar solteira Não casa cedo Você é nativa? Não Você tá aqui não? Não, eu sou de Itaia Como é que tá a festa pra você hoje? Tá ótima Ótima Pode ficar melhor? Pode ficar muito melhor né Mais tarde vai ficar melhor Melhor de que achar ou melhor de beijo na boca? Melhor de beijo na boca Mais tarde você me procura você vai ver Qual seu nome? Aiana Aiana Vou procurar você depois Esqueci seu nome tanto bem quanto te vejo Carol Tudo bem Carol? Tudo bem Já embrasou? Ainda não Só mais tarde O que que você vai pegar hoje? Ah não sei Eu não pretendo pegar ninguém né Vai dormir aqui hoje? Boa É claro É mesmo? Tem espaço lá na casa? Tem ou não tem? Tem Trouxe um colchãozinho lá e tal Entendeu? Você já viu a TV Mega Azul né? Tá Que bom então Isso aqui é uma exclusiva que poucos tem Beijinhos Aí tá vendo aí? Que bom Érica e Luciana Alcobá você também? Eu sou de Valadares mas eu moro em Foz do Iguaçu De Valadares mas mora onde? Foz do Iguaçu Mora longe menino, mora longe Eu acredito que sim Você estuda o que? Beijinhos na veterinária Ô Samuel Se você quiser alguém que Pra cuidar de você já tem aqui uma Uma é a média de quantas pessoas você acha que vai ficar numa noite assim igual hoje aqui que tem muita Um só? Você já ficou com repórter? Não e nem quero Oi Qual boi velho? Tem terra? Sou de Verena Oi Mexe com o que? Com boi? Não mexe com agricultura Não Pronto o que? Oi Pronto o que? Com boi, café Eles são Eu sei, você planta o que? Eu mando tudo um pouquinho Faz de ver também Ah Ah Isso é espinha ou é batom? Os dois Misturado Isso é mega azul nego, nós estamos na Bahia Você quer falar também? Eu amo o Brasil O Brasil é o melhor país do mundo O cara fala inglês hein velho É Isso aí E Big Dick? Big Dick? Big Dick? Eu sou americano É Eu sou dos Estados Unidos Repeat Repeat Vamos lá Repeat Eu Eu Infrijo Refrijo? Infrijo Infrijo A lei de Gil A lei de Gil A lei Isso significa o que? A lei de Gil Que que significa? Não Repeat Repeat me Repeat me Eu não quero falar merda aqui Não, não, não Repeat Eu Eu Infrijo Infrijo A lei A lei De Gil Vale tudo Gil Vale tudo Gil Vale tudo Gil até O corteador invadiu o campo tirando a roupa de você Vale tudo 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 Só não vai lidar o corpo Vai ao resto o rápido tudo Que a mesma coisa é Eu Eu Queimo rosca Queimo rosca Ó Você ta falando merda comigo Não, tô não, tô não Tô não Where from? New York Nova York Cara de Nova York É gringo? Tá aqui Tá comendo água aí Tá quente pra porra Pode comprar outra Você tá boa? Excelente Eu tô vendo que você tá excelente Tá boa, maravilhosa Amém, amém, amém Eu esqueci Eu acho que eu sei quem você Você é familiar Juliana Moreira Você é do Espírito Santo? Sou Ah, não sabia que você era familiar E eu vou correr de você Porque eu sei muito bem Como é que acabam seus vídeos Muita zoeira Ah, a zoeira nem começou ainda A zoeira é sem limites A zoeira é livre, né? Livre, livre, sem limites, limites É mesmo? Tem que dançar, desbagaçar Dançou muito já? Ah, 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 ah Já deu PT? Não, não Hoje eu tô de bojo, nem bebi Já beijou? Não, não Mas vai Meu batom, meu batom Ah, você que é da MEC? Da... Da MEC, é da MEC, é da MEC, lógico Eu fiquei sabendo que os batons da MEC não saem Não saem, eu tô inteirinho Como é que é a cantada aqui que você cai? Nenhuma Mas se você colocar o pé na sua frente você cai, né? Cai porque eu não enxergo, eu sou míope Você é míope? Hahahaha Eu moro em Mucurici Mucurici Espírito Santo? Exatamente Então você deve ter visto a gente em algum lugar lá, alguma vida na vida Já vi A gente é de onde? Não sei de onde que é não, mas já vi vocês cobrindo o evento de Mucurici lá no Dona Bela Dona Bela, Dona Bela Quanto anos você tem? 23 É mesmo? Tá namorando? Não Tá solteira? Sou solteira Hoje tá na pista? Tô na pista Você já ficou com alguém hoje? Não, nem vou ficar Por quê? Porque eu sou confortada, eu tô com aquela menina ali, ela é muito confortada, ó Olon, uma briga de aranha E só porque ela é comportada você não vai ficar com ninguém? É porque eu tô com ela e aí não pode não Olon, uma briga de aranha Você tá tomando o quê? Eu tô tomando água de coco Com uísque? Não, com energético Que queira É, 23 anos e muita beleza, né? Muito obrigada Me dá um beijo, eu nunca recomendo ter uma mulher bonita assim com você? Um beijinho, que coisa maravilhosa E você é modelo? Não Não é não? Só o que? Só o milho? Só o milho E as inimigas, tem muito? Não, tem não Nada O quê? Não tem nem altura pra ser inimiga? Não, não tem E esse batom vermelho vai tirar? Não sei Eu sei Eu sei Eu sei, eu sei que vai Eu sei 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 Eu sei